O Homem de Deus O que Deus unir, ninguém pode separar E pra cantar comigo essa mulher de Deus, vem Mirella Mulher de Deus, um novo coração Como criança, em tuas mãos Somos um só em Deus para amar O que Deus uniu, ninguém pode separar Na riqueza e na pobreza, eu sei sempre vou superar Na alegria e na tristeza, com você eu posso rir e até chorar Digo amém pra Deus e o meu coração pra você diz sim Se os anjos dizem amém, ninguém pode negar Porque Deus quis assim Digo amém pra Deus e o meu coração pra você diz sim Se os anjos dizem amém, ninguém pode negar Porque Deus quis assim Porque Deus quis assim O Homem de Deus Coração novo, renunciar O mundo todo E na nossa união se entregar O que Deus unir, ninguém pode separar Mulher de Deus Mulher de Deus, um novo coração Como criança, em tuas mãos Somos um só em Deus para amar Porque Deus uniu, ninguém pode separar Na riqueza e na pobreza Na riqueza e na pobreza, eu sei sempre vou superar Na alegria e na tristeza, com você eu posso rir e até chorar Digo amém pra Deus e o meu coração pra você diz sim Se os anjos dizem amém, ninguém pode negar Porque Deus quis assim Digo amém pra Deus e o meu coração pra você diz sim Se os anjos dizem amém, ninguém pode negar Porque Deus quis assim Obrigado Mirela, obrigado a essa grande mulher de Deus Que também trocou muita coisa pelo sonho de Deus E por sua família Obrigada a você Naldo José Por esse confite maravilhoso Que Deus continue te abençoando Eu vou te abençoando Eu vou te abençoando Eu vou te abençoando Eu vou te abençoando